Olha o que aconteceu Tô envolvido com duas mulheres e o pior que eu não sabia Tô envolvido com a mãe, tô envolvido com a filha Com a mãe fico de boa, tipo programinha light Restaurante, happy hour, passeio de iate A filha é amante, piranha se desbandida Carreta, motoca, ostenta várias bebidas Minha irmã me alugando, enchendo a porra do saco Eu tô logo um fora e mando ela pro caralho Eu tô vivendo que eu sempre quis Que se for do mundo eu vou gozar e ser feliz Eu vim cantar, essa é minha trilha Tô comendo a mãe, eu tô comendo a filha Eu tô vivendo que eu sempre quis Que se for do mundo eu vou gozar e ser feliz Eu vim cantar, essa é minha trilha Tô comendo a mãe, eu tô comendo a filha Tô comendo a mãe, eu tô comendo a filha Tô comendo a mãe, eu tô comendo a filha Olha o que aconteceu Tô envolvido com duas mulheres e o pior que eu não sabia Tô envolvido com a mãe, tô envolvido com a filha Com a mãe, fico de boa, tipo programinha light Restaurante, happy hour, passeio de iate A filha é amante, piranha se desbandida Carreta, motoca, ostenta várias bebidas Minha irmã me alugando, enchendo a porra do saco Eu tô logo fora e mando ela pro caralho Eu tô vivendo que eu sempre quis Que se for do mundo eu vou gozar e ser feliz Eu vim cantar, essa é minha trilha Tô comendo a mãe, eu tô comendo a filha Eu tô vivendo que eu sempre quis Que se for do mundo eu vou gozar e ser feliz Eu vim cantar, essa é minha trilha Tô comendo a mãe, eu tô comendo a filha Tô comendo a mãe, eu tô comendo a filha Tô comendo a mãe, eu tô comendo a filha